Olá do programa Diálogo Cósmico, Namastê Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, Feliz Natal a todos. Para quem é cristão ou não sou, Feliz Natal. Hoje eu estou fazendo uma série, eu gosto muito de estudar a história, né, e a gente vê aquela questão do Império Bizantino, o século IV, que seria mais ou menos os anos 300, de 300 a 400, 301 a 400, 399, né, nos contam o século até o 99, de 300 a 99, bom, em que suma, eu sempre me enrolo com isso, se o século começa no 300 ou no 301, ou no 2000 ou no 2001, enfim. No ano 300 lá, né, quando Roma já estava toda lascada e o poder já tinha se transferido inteiramente para Bizâncio, lá que é o Império Romano do Oriente, ocorreu a cristianização de fato de Roma, né, Roma derrotada, caída, não conseguia mais aquela política de pão em circo, divertir as pessoas, a população mais pobre começou a se converter espontaneamente ao cristianismo, porque o cristianismo prometia pelo menos uma felicidade depois da morte, né, o cristianismo tinha um apelo nas camadas mais baixas da população, e isso fez com que os imperadores, né, como Nero, Diocleciano, etc., acabassem tendo que, é... eles no começo perseguiram o cristianismo por ser subversivo, porque os cristãos recusavam adorar os deuses, especialmente a deusa Roma, especialmente os imperadores deificados, né, mas depois de um certo tempo, e também falavam da igualdade dos escravos, e uma série de coisas que não agradavam os imperadores, né, mas numa certa hora, lá pelo ano 250, mais ou menos, Roma já estava tão caída que começou a tolerar e parar de perseguir os cristãos, e em 313, o Constantino, lá no Império Romano do Oriente, deu a liberdade de culto aos cristãos, que já foi o primeiro passo, né, e em 380, o Teodósio I, que foi o último imperador romano de Roma, quer dizer, de Roma unificada, porque a partir de lá, Roma se divide... o Império Romano se divide em dois de vez, depois do Teodósio, quer dizer, depois do Teodósio I, Roma vira dois, isso vai acontecer mais ou menos nos anos 380, 390, aí Roma é fraca demais e Roma acaba, né, e sobra Constantinopla, sobra o Império Bizantino, né, praticamente os imperadores de Roma já não apitavam mais nada, né, mas aí Roma se cristianiza também, tanto Roma quanto Constantinopla, nas mãos do Teodósio se torna a religião oficial do Estado, né, e o Papa da época, que era o Gregório I, né, faz um negócio muito doido, que é chamado Interpretatio Cristiana, a interpretação cristã. Bom, o que é Interpretatio Cristiana? É uma sacada desse Gregório, né, ele manda uma carta pra não sei quem, pro Melítios, que é um, não sei nem quem é o Melítios, é um bispo, dizendo assim, que uma das boas maneiras de converter o restante da população ao cristianismo era transformar rituais pagãos em rituais cristãos, pra que as pessoas continuassem fazendo sua festa sob um novo nome, né, Então isso foi exatamente o que aconteceu no Natal, né, Jesus não nasceu no dia 25, né, Jesus definitivamente não nasceu no dia 25, a gente sabe pelas cartas do rei Herodes que ele deve ter nascido em abril, março, ser de peixes ou áries, não sei dizer, na astrologia, né, e certamente não nasceu em dezembro, porque aquela coisa dos bebês, da matança aconteceu, e a fuga de José ao Egito aconteceu em abril, do ano 4 antes de Cristo, que é muito engraçado, né, que Cristo nasceu antes de Cristo, porque a data tá errada, mas não é que ele andou viajando o tempo. E, então, esse Papa Gregório I, muito espertamente, resolveu pegar uma festa romana, que era a Saturnália, e transformar no nascimento de Jesus, 25 de dezembro, Natal, né, porque existia uma cerimônia que era Soles Invictus, o Sol Vitorioso, então ele disse que o Sol Invictus era Jesus, o Sol que sempre brilha, né, e que, porque a Saturnália era dedicada ao Deus Saturno, que para os gregos era o Deus original da agricultura, e que, na época de Saturno, os homens viviam em inocência e liberdade. Então, nesse dia, todas as regras sociais eram quebradas, tanto sexuais como sociais. Então, os escravos podiam vestir roupas de civis livres, os civis livres, às vezes, faziam uma brincadeira de servir os escravos, ou, pelo menos, comer junto com os escravos na mesma mesa, e os escravos, e a libertinagem sexual era absoluta, é o equivalente ao nosso carnaval atual, a bebedeira era absoluta, uma barulheira imensa, o imperador tinha que se fechar, para continuar trabalhando, tinha que se fechar numa sala blindada, de tanta barulheira, de tanta bagunça, é o carnaval que a gente tem hoje, na verdade, era o que os romanos chamavam de Saturnália. Começava com um sacrifício animal para Saturno, depois da parte, vamos dizer, cerimonial religiosa, porque os romanos e os gregos faziam sacrifícios animais, então essa parte sempre tinha, depois começava uma suruba e uma loucura total na cidade, uma inversão total, porque dizia-se que era que, inclusive um filósofo, não me esqueci o nome dele, dizia que era como o paraíso, onde não existiam diferenças, então não existia rico e pobre, não existia senhor e escravo, não existia estrangeiro e romano, não existia, você era, qualquer um poderia se misturar com qualquer um, qualquer um podia transar com qualquer um, qualquer um podia falar com qualquer um, e todos bebiam juntos, e ficavam numa gritaria, numa loucura, e existia a doação, e existia um costume engraçado, que era dar um presentinho, que era uma estatueta de boa sorte, chamada Cidila, a Cidila era uma estatueta de barro, ou de bronze, dependendo do, ou até de marfim, se você tivesse grana, que você dava para os seus amigos, e essa era a troca de presentes, eu dava uma Cidila, você me dava uma Cidila, então, assim, o imperador Gregório, muito espertamente, falou, esse é o dia do nascimento de Jesus, é um dia altamente cristão, é um dia altamente louvável, aí a Saturnália ficou chata, virou o Natal, que é essa chatice que a gente tem hoje, mas ainda restou a troca de presentes, e a comilança, tirou a parte surubística, da Saturnália, que era uma grande orgia, o que que era um sete dias de orgia em Roma, pensa o que é isso, começava no dia 17, e terminava no dia 25, o dia 25 era o, vamos dizer, a quarta-feira de cinzas da Saturnália, então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, no Natal ninguém lembra de Jesus, olha, sinceramente, você pode lembrar de Jesus em qualquer dia da sua vida, se você ama Jesus, mas, sinceramente, esse dia realmente não tem nada a ver com Jesus, entendeu? É uma pura arbitrariedade da igreja, entre outras, a igreja, a igreja, eu acho que o cristianismo de todas as religiões que eu conheço, do budismo, do islamismo e tal, é talvez a mais manipulada por interesses de poderosos, de pessoas que queriam acomodar, porque ela caiu em Roma, e os romanos, e os césares romanos foram, os imperadores romanos, ou bizantinos, foram obrigados a tomar o cristianismo como religião oficial, e fazer, e moldar ao seu gosto, né, concílio de Nicea, concílio de Constantinopla, entendeu? Tudo armação para, para modificar as escrituras a seu gosto, entendeu? Tirar a reencarnação, estabelecer o dia 25 como Natal, sempre que não era, na verdade não era nem naquela época conhecida a data de nascimento de Jesus, não se sabe a data exata, não ficou registrado, mas pela época que José fugiu ao Egito, foi em março, abril, a não ser que ele estivesse escondidos por três meses em Israel, também pode na Judéia, não se sabe, em 380 o Teodosio faz o édito de Tessalônica, dando o cristianismo como religião oficial, e essa malandragem da Saturnália, transformada, eu considero uma grande malandragem, eles pegaram a festa mais devassa, e para não reprimir a festa, porque não tinha como reprimir a população que fazia isso há 500 anos, transformar isso numa festa religiosa, que deve, foi progressivamente se tornando mais chata, e mais formal como é hoje, né, hoje em dia é assim, aquele pesadelo, né, aquela ceia chata, com os parentes que você não gosta, né, você é obrigado a comprar presentes caros para as pessoas, né, uma comilança, uma matança de animais, uma coisa carnívora, um horror, né, eu tenho absoluto pavor de Natal, esse ano, graças a Deus, passei em vigília ufológica, falei assim, não vou nessa coisa, fiquei no mato esperando, descovador, veio lá uma luzinha, foi muito melhor, essa foi a minha estrela de Natal, entendeu, até porque eu não pertenço à religião, não tem muito sentido, mas, para o mero conhecimento histórico, o nascimento de Cristo não foi 24, 25 de dezembro, não foi a meia-noite de 24, como as pessoas põem Jesusinho lá na manjedoura, minha mãe põe, ela era católica, né, realmente, isso é bullshit, tá bom, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.